E aí, galera! Olha que nós aqui no entardecer na montanha, agora a tarde está só eu e o João e o Thor e a gente está inventando. O que nós vamos fazer, amor? Nós vamos fazer um bife aqui no fogão da lenha para não sujar de gordura lá mesmo. E também para testar esse fogão, a gente usou muito pouco, usou duas vezes só. Aí vamos fazer um bifinho aqui, vamos ver como que vai ser. Eu vou lá dentro e vou temperar os bifes. Segue aí, galera! Vamos lá dentro que eu vou mostrar os bifes. Vamos lá! Os bifes já estão aqui, gente. É ambos os bifes. Aí eu vou temperar esses três bifes, que são um bifão grandão. Dá 300 gramas, mais ou menos, cada um. Aí depois de temperar, eu vou levar lá fora para o João assar. Enquanto isso, tem um arrozinho aqui já fazendo. Aí eu vou preparar uma saladinha. Coisa bem simples mesmo, assim, só para a gente hoje mesmo, para a gente jantar. Tchau! 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 Gente, já tá aqui, ó Os bichão aqui E o fogãozinho A lenha aqui já tá estralando A pipoca A videira já tá no jeito Que lindo isso E agora nós vamos colocar A bichinha aqui Colocar o óleo E pau na máquina Acompanha aí, gente Ó, gente Gente, vocês não tem noção do cheiro que faz isso aqui, tá uma delícia esse cheirinho de alho. E o fogo está atorando, olha isso, gente do céu. Eu acho que já está bom isso aqui, manda o próximo. Olha que bifão lindo, ó. Vai cortar? Agora não, né? Agora não. Bife de angus, gente, ó. Angus bife. Carna Argentina. Gente, o sabor do bife feito no fogão na lenha dá comida, né? Olha o ponto. Ponto mais, do jeito que eu gosto. Vamos ver se está bom. Meu Deus. Nossa. Está melhor que assado? Muito melhor. Porque assado é só com sal, né? Aqui está temperado, né? Está úmida, está gostosa. Vamos lá. E aí, mãe? Está muito bom, hein? Fora que é zero gás, sem gás e sujeira na lapia não tem no fogão. Essa é a melhor parte, não suja o fogão. Não está espirrando, que fritar bife faz uma sujeira, né? Uhum. Nossa, que delícia macia, né? Angus bife argentino, né? Uhum. Nossa, bem macia. É que ela tem bastante gordurinha, olha. Hum. Ela é bem marmorizada, que fala, né? Uhum. Bem macia, hein? Gente, que carne gostosa. Não, melhor que churrasco, hein, amor? Vamos comer, né? Uhum. Bora jantar, então, né? Bora jantar. Jantar, gente. Vou lá preparar uma saladinha, enquanto termina os outros bife. Deixa o like aí, se você acha que esse bife é bom, deixa o seu like aí. Hum, não é bom. É muito bom. Delicioso. Fiz uma saladinha aqui, gente, de alface, tomate e pimentão amarelo. Aí deu uma temperadinha aqui com sal, azeite, pimenta, chimichurri. E é isso, a nossa janta. Saladinha, arroz e a carne que o João tá fazendo lá fora, os bifes, né? Bora jantar. Bom, gente, finalizando esse vídeo aqui agora, nós vamos jantar, né amor? Uhum. Tô jantando. Tô jantando já. Tomei um bifinho aqui, feitinho no fogão além. Aqui, ó. Temos o bifinho. Uma saladinha de tomate caipira aqui, ó. Que delícia. Um arrozinho branco. Tomei um bifinho. E vamos lá. Né? Quem assistiu aí, já deixa o seu like. Compartilha aí com a gente o vídeo. Dá uma força pro canal aí, que ajuda bastante. E ó, vamos lá. Seguindo em frente. Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.